A DC troca todo, quem que é esse agente? Ah, se você quiser ir mid, eu posso ir de jungle, se você preferir. Pode ser, pode ser, Mara. Tá. Bora. Quero te ver, de agosto que eu não vou te ver de jungle. Eu quero, eu vou de kindred. Eu não tenho kindred? Ah, eu não tenho kindred, como é impossível? Eu tô mid, então, nossa, eu conto um zed. Gente, eu vou de Motha High. Gente, eu não tenho champion. Você foi de trundle. O que rolou? O que rolou? Eu não tive nenhuma ideia. Amiga, o que aconteceu? Eu tô na bad, tá sucesso. Quer conversar depois da live? Quer bater um papão, não? Vamos. Sem ideias. Vamos conversar um pouco, ver se tá tudo bem. Ah, não, gente. Morgana, a gente joga solo kill. Morgana jungle, try hard. É muito engraçado ouvir isso, não, gente. Morgana jungle é try hard. É, que tempos vivemos, né? Que tempos vivemos no League of Legends. E corona causou coisas estranhas. Pois é. Ah, você vai pegar chogar quando tem trundle no outro time? Que isso? Ah, é porque o trundle rouba, né, os chatos. Sim. Vai ficar matando bichinhos agora, PVE. Sim, PVE. É. Será que o Soraka Fofa trancou um hit pra mim? Porque você é o Kame, né? Será que foi por isso? Será que ela é interesseira? Nossa, é triste fazer jungle de Morgana e depois fazer de trundle. Muito lerdo. O clear do trundle é mais sério que da Morgana. Nossa, o da Morgana é um dos mais rápidos do jogo, se não for o mais rápido. Tá brincando? E não perde vida, é maravilhoso. Eu sei que antes do Neff era o mais rápido do jogo, não sei se ainda tá. Gente, esse é de uma barra do League of Legends e dá pós-pigas nas pessoas. Odeio quando a pessoa fica na hand. Nossa, esmagoa a Ratazana. Ainda é. Meu Deus, meu Deus. Ah, tá de boa. Se quiser só, tá de boa. Eu saio, eu saio. Não! Morreu? Ai, de boa. Já vou pedir desculpas porque eu sou um jungler que gosta de farmar. Não, tem problema. Eu tava muito avançada também. Eu tomei tudo ali. Vamos dois. Ele acerta o negocinho, você já morreu. Sempre vando essa droga quando... Acho que tem chance de pegar, hein? Ai, eu não imaginava. Tão pegando só Ione, Azo. Sei lá. Quer pegar ele? Não, eu tô só passando aqui, na verdade. Eu vou te dar o blue assim que nascer. Gente, que anjo. Eu sou fofinho na jungle. Nossa, um anjo. Comecei aqui. Não me traga flores, me traga blue. Nossa, eu tô muito mimosa, gente. Obrigada, amiga. Nossa, essa lane vai ser tudo pra mim agora. Eu falo, amiginho, o pessoal não entende o poder que você abre o chame de lane e dá um blue early assim. Nossa, que louco. Ah, não, faz toda a diferença. Poraca, me ajude. Dragão de vento me quebra na porrada. Tô perdendo o x-u pro dragão. Chegou a ambulância. Não, desgraçado. Não acredito. Pensei isso por um dragão de vento. Que bobalhão. Mas eu espero que valha a pena, seu palhaço. Nossa, ele tem um elixirzinho ainda. Não tô desmuitando. Nossa, ele não começou de item. Oxi. Ah, não, é o smite, né? Mas ele não comprou nada. Ah, é verdade. É verdade. Eu também buguei. Nossa, doida um Tuck. Quer divear? Eu mato, velho. Você puxa, eu faço a volta. Consegui? Ele fugiu. Ok, dinheiro. Nossa, como ele levou toda a vida. Ui, ele vai me lutar. Vira nele, vira nele. Ah, quase. Já qual que é o verdadeiro? Não sei. Ai! Boa! Foi calculado, claro, né? Foi calculado. Consegui distinguir. E o Blue voltou para essa verdadeira dona, né, gente? Ah, resetou o Blue, né? Resetou o Blue. Ih, vem. É melhor você ter me esperado, minha linda. E ele fechou um ítico, gente. Eu não posso vacilar, não. Ai, simplesmente plana, porra. Resetou isso, é uma maceta. Vou usar de TP, eu vou enxerar a Leandre. Tá. Oxi. Nossa, coitado. Eu vi que ele enxergou, já. Tá bravo. Meu Deus, tadinho. Se vai da TP, eu vou usar a Aralto. A gente leva aqui. Vamos, que a Soraka já tá posta. É, galera. Ela é muito brother. Ela já tá posta. A misé de PC tem até o medo, gente. A misé de PC faz o que e tem que saber jogar. Ou não sabe jogar. Apaga! Acho que eu imagino o que aconteceu. Não, não imagina, não. Não imagina, não. Ah, não. Aí ele tá louco. Ah, mas ele... É o que tá aqui. Eu aí, eu aí usando o Florian. Vamos lá pegar o Blue dele, mas esse é meu. Quer brigar, irmão? Quer tretar? Vamos tretar. Tadinho. Você só apertou a... É, tipo... O que é isso aqui? Ah, eles tão fazendo com safados. É, que loucura. É que eu acho que eu não vou conseguir chegar a tempo. Tudo bem, a gente vai pegar quatro oceanos ou quatro fogos. Tá de boa, Mickey? Ah, tá de boa. Vou dar a Seraketa aqui. Vou fazer a Aralto. Aqui talvez tenha treta. Vai dar a Seraketa? O DP! O DP é horrível! Ah, pelo menos não morreu. Soraka? Soraka! Nossa, levaram a T2, Midian? Que isso? Os Minions treparam. E ela vem chegando aqui na próxima e fala, ó... Se não compartilha a mim sim, agora eu vou desligar. Amiga, eu morro de dar risada. Eu morro de dar risada, é sério. E ela fala... Não! Você acredita que ela fala muito sério. Tá, ninguém viu o que aconteceu no top. Gente, vocês vão ter que confiar no smite aí. Deixa ele vir pra cá. Aí, ó. Quem duvidou? Que loot. Pobre Chaco, tá nível 9. Vem e fala assim, não, poderia ter feito dessa maneira, sabe? De festa de... Ah, sim. Pra ajudar a melhorar. Ah, ah. Não, Soraka! Ela tinha a Ucha, essa desgraçada? Ah... Ela lutou. Ela tinha. Essa desgraçada. Ah, ela tá no top. Eu achei que essa amiga, Soraka. Eu não vou me distinguir. Ela foi comida, inclusive. Você vai deitar pra mim, velho. Vai deitar pra mamacita. É triste ser squish, né? Não, não é chogada. Não, não é chogada. Ah, mas coitado. Soraka. Mara. Mara, ótimo. Minha sonha, tá bom. Não, não agulha. Eu fiz uma pessoa, tipo, pra me matar. Não, eu fiz uma pessoa, tipo, pra me matar. Não, eu fiz uma pessoa, tipo, pra me engancar. Que respeito. Nossa, o dano. Ai, essa porra. Ele tá sem ult, mas... Que que é isso? Tá grande. Não, Ribbon. A menina aqui, Ribbon. Ai, Jesus. A gente mataria todo mundo junto, sério. É, eu não consigo torcer contra o jogar. Entre o próprio player e o coach. Mas é que sempre vai ter uma build melhor, né? É muito difícil ter... Tipo... Build mutual. Tipo, por exemplo. Ah, sei lá. Num jogo que você precisa de muito dano, você fazer coisa defensiva de Syndra, por exemplo. Perfeito. Ai, me dá frição, amiga. Jogar. Ela chegou num ponto que tem saco. Ela chegou num ponto que o saco nem liga, ele tá pelando. Eu quero muito matar esse jogar. Ai, tá tendo guerra. Puts, ela tomou silence. Meu Deus. Tamanho do escudo. Ai, dor. Ela matou a menina. O Zed aqui. Navalho. Tô tentando ter tanto. Eu tô tentando. Eu tô tentando. A clã é liga. Tamanho do escudo. Matou. Matou. Nossa, Chaco, por favor. Mas não era de bom tom, gente. Exato. Não era de bom tom. Eu amo você sabe todos os memes, porque com eles você não pega referência. Não, imagina, eu amo a Keyla, Melma. Porque eu tava sofrendo muito com o canto de Gumball, e eu comecei a fazer essa build. Eu falei na minha live, que eu entendia o porquê que você jogava de fama e até, e que assim, dentro do seu cenário, fazia sentido, sabe? Aham. Ter o elo das pessoas que frequentam a sua, falou que eu e eu. Meu Deus, o tamanho desse jogar, vem cá jogar. Deixa eu usar o pinto. Vai apertar um R nele. Mordeu. Não! Ah, mas deve até sair ainda, porque ela, eu acho que você vai gostar. Eu vou valenciar. Vem, 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 vem. É o protetor da placa gargolítica nova. Ah, a placa gargolítica. Cadê o Chaco? Olha. Nossa, coitado. Não sei se eu ia usar o pinto, agora que eu fui. Na minha cabeça, eu não tinha falado isso. Eu falei, não, será que ele falou isso? Foi tipo... A luz escorpião, a luz escorpião tá foda. Não, mas o pinto do Trundle já é icônico, gente. Não tem como não. É icônico, é uma delícia, gente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri